Música Querida família Rede Vida, minha inesquecível avó Luísa fazia deliciosos almoços no domingo, toda a família reunida, mas antes de comer, a mãe do meu pai Luís Antônio e do meu tio Neto puxava a canção do Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de o depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor, que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor, abençoa o Senhor as famílias, amém. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Abençoa o Senhor as famílias, amém. Abençoa o Senhor a minha também.